O importante é a gente entender, mais do que vocação, é a questão do propósito, é o significado do que você está fazendo. O que eu observo que mudou significativamente na forma como as pessoas aprendem, principalmente, é a maneira como aprendem. Além da questão da forma do aprender, hoje as pessoas estão muito mais engajadas em aprender de forma prática, ou seja, colocando a mão na massa. Por quê? Porque a grande questão é o seguinte, nós passamos da era do conhecimento. A gente não está na era do conhecimento, mais que tanta gente fala. Nós estamos na era do desenvolvimento. As pessoas estão muito mais questionadoras com relação ao que se pedem para que elas façam, ao que se demandam para que elas façam, ao que a sociedade, de uma certa forma, apresenta como necessidade de algo que elas façam. Eu sempre digo que uma das principais competências de um coach é ter foco na solução e saber tirar o melhor proveito de tudo que aconteça, seja positivo ou negativo. Então, quando você vê o sujeito que tinha um grande desafio, dificuldade para realizar uma determinada atividade, ele conseguia fazer. Por quê? Porque ele teve uma estratégia de desenvolveabilidade para isso e ele atribui isso a você. Ele falou assim, olha, muito obrigado, devo isso a você, consegui esse resultado. Então, isso é a parte do processo de coaching que o dinheiro não paga. O coaching não tem a ver com religião, ele não tem a ver com esoterismo, ele não tem a ver com nada místico. O que é coaching? Um conjunto de ferramentas que possibilita que você crie uma estratégia muito bem desenhada e essa estratégia vai te conduzir da melhor maneira possível, ou seja, de forma estratégica, para o alcance de um resultado específico, seja de uma pessoa, de um time ou de uma organização. Mas se a gente pudesse resumir tudo isso, é as pessoas terem consciência de que elas podem ser muito mais do que o que elas são, de que elas podem realizar muito mais do que o que elas realizam. Não adianta eu fazer o que eu tenho vocação para fazer se a entrega daquilo que eu faço e o propósito daquilo que eu faço não tem aderência com o quê? Com os meus valores, não tem aderência com as minhas crenças, com tudo aquilo que acredito, com aquilo que eu tenho como ética, com aquilo que eu tenho como formação, que eu tive como base. Eu acredito que é o seguinte, você desenvolveu aquilo que você tem como habilidade, significa que você desenvolveu o seu potencial. Desenvolveu o seu potencial, você tem competência. Beleza, tudo isso você quer chamar de vocação? Ok. O que é extremamente importante hoje para valorar um profissional? É a capacidade de concentração desse profissional. profissional, a capacidade de presença. Por quê? Situações para tirar o teu foco e a tua atenção tem a cada minuto de diversas formas diferentes. Então, aquele profissional que tem a capacidade de manter o foco em uma determinada atividade, seja qual for a atividade que ele desempenha, e que fundamentalmente com esse foco ele consiga traduzir esse foco numa coisa chamada disciplina de execução, esse é o profissional diferenciado. Legenda Adriana Zanotto